Vamos falar sobre o imperialismo nos Estados Unidos no século XIX e também a bela época, que é um momento muito importante, não só para o que aconteceu na América, mas também para os acontecimentos dentro da Europa. Mas para a gente falar desse período, primeiro a gente tem que lembrar um pouquinho sobre a industrialização. A Revolução Industrial, ela iniciou lá em 1760, 1850, e houve um aumento dos produtos manufaturados nesse período. Então, essa Revolução, ela gerou um acréscimo nas despesas e também na renda das populações europeias. E no final do século XIX, essa industrialização, ela passa dessas potências europeias e vai para outras regiões e deixa algumas dessas potências europeias mais ricas, como, por exemplo, a Bélgica, a França e a Alemanha. E aí esse imperialismo, que a gente chama também de um novo colonialismo, uma nova forma de colonizar, ele tem interesses políticos, sociais, religiosos e culturais. E os principais objetivos são uma busca de um mercado consumidor ou mercados consumidores, regiões que disponibilizassem matéria-prima. Então, eles queriam tanto locais para comprar sua mercadoria, como locais para explorar matéria-prima para poder produzir essa mercadoria. E aí os outros objetivos também é a questão para aumentar o contingente militar. Então, cada país que eu fosse agregando ao meu através desse neocolonialismo, desse imperialismo, eu iria aumentando o meu exército, a aplicação do capital excedente em construção das colônias, que é a questão dos transportes, da comunicação, dessa organização colonial. E aí a metrópole e as colônias, elas têm uma lógica colonialista que é muito respeitada. Ela não é aceita quebrar essa hierarquia, onde a metrópole, ela se responsabiliza pela ocupação e pelos investimentos na colônia e manda produtos industriais e bens de consumo para essa colônia. Em troca, a colônia é responsável de mandar matérias-primas a preços muito baixos, que são minérios, algodão, borracha, escravos e algumas condições, e isso vai gerar grandes lucros, esse tipo de exploração. Então, aqui é um esqueminha mostrando essa lógica da política colonialista. O imperialismo, ele tem como características o monopólio do capital, ou seja, o dinheiro é que manda, a união desse capital, que é uma união entre o banco mais as indústrias, que vai gerar essa exploração de novos territórios, a exportação de capitais excedentes para outras regiões, e que é o que mais a gente vê aqui, que é o mais importante, que é a própria mercadoria, né? Você vai exportar o capital que está sobrando de um local para investir no outro e poder monopolizar. A partilha do mundo entre as potências, e eles usam uma desculpa para eles serem protegidos, eles usam a desculpa da missão civilizatória. O colonialismo, que foi o que aconteceu aqui nas Américas, ele vinha com a desculpa da catequização dos indígenas. Agora, esse novo colonialismo, esse imperialismo, ele vem com aquela história de civilizar esse povo sem cultura. Então, seria uma dura tarefa de civilizar, de dar cultura, de mostrar cultura ao mundo. E com isso, eles conseguem fazer todo o estrago que foi feito. Então, há um controle econômico sobre países independentes, menos desenvolvidos, principalmente na América Latina e também na China. E vai ocorrer nesse meio termo, em 1884, 1885, a Conferência de Berlim, que nessa conferência, as potências europeias, elas vão decidir como será repartido o território africano, sem nem mesmo conversar com os próprios africanos. Então, esse princípio de ocupação do território africano, ele tinha algumas regras, como, por exemplo, só os países que tivessem meios e possibilidade de explorar e ocupar o território, é que tinham direito a essas colônias. Então, se aquele país não tivesse essa possibilidade de exploração, ele não iria ocupar esse território. Então, foi desvalorizado o princípio de direito histórico, baseado na descoberta. Não foi nada descoberto, como eles dizem, que aqui o Brasil foi descoberto. Já na África, não houve uma descoberta, houve uma partilha de território, porque eles já sabiam do que eles iriam encontrar. Então, aqui a foto dessa divisão, dessa partilha da África pelos países europeus. A África, antes dessa Conferência de Berlim, ela tem vários povos, vários reinos e impérios, mas a grande massa territorial é vazia, ela não é explorada. E aí, com a chegada dos europeus, esse domínio colonial, há uma divisão, uma repartição muito grande, onde essas possessões são ocupadas por países europeus. A Inglaterra, ela tenta aumentar ainda mais o seu domínio dentro da África, e essa charge, ela mostra bem isso, que eles tentam abocanhar, pisar em toda a África. E aí, esse domínio inglês vai do Cairo, que é a cidade do Cabo, até Cecil. Então, do Cairo, a cidade do Cabo pertence à Inglaterra. Qual era a proposta de Portugal nessa nova maneira de colonizar? Portugal, ele apresentou uma proposta na Conferência de Berlim, que ficou conhecida como o Mapa Cor-de-Rosa. Como a gente pode ver aqui na imagem, Portugal, além de Angola e Moçambique, queria também os territórios que estavam entre as duas colônias, o Chile. Então, esse Mapa Cor-de-Rosa era o desejo de Portugal em relação ao território africano. A Ásia, ela não ficou fora dessa cobiça europeia. Então, além da África, os europeus ainda desejaram a Ásia. Na Índia, 290 milhões de indianos viam o país governado por uma elite de 5 mil oficiais britânicos. Então, assim, a disparidade era muito grande. Quase 300 milhões de pessoas sendo governadas por 5 mil oficiais europeus que de nada sabiam da sua cultura, das suas tradições, da sua religiosidade. E aí, aqui na direita, a gente consegue ver uma charge mostrando essa ocupação do território chinês, como se fosse uma pizza, e eles estão repartindo, dividindo com a grande ambição como sendo a mola mestre dessa atividade. A exploração inglesa na Índia e na China, ela ocorreu desde o século XVII. A Inglaterra, ela promovia o comércio e a Índia, através da Companhia das Índias Orientais. A Índia, ela controlava o comércio de algodão, chá e ópio. A China comercializava o ópio em estado bruto, porcelana e seda. E além de explorar as riquezas, eles não respeitavam os costumes desses povos. Então, foi o motivo que muitos povos muitos chineses se revoltaram e tentaram acabar com esse imperialismo, porque eles não eram vistos como seres humanos com culturas. Eles eram considerados aculturados, pessoas sem cultura. A Revolução dos Sipaios, ela foi promovida pelos soldados indianos. Eles descobriram que a gordura de vaca, que para eles é um animal sagrado, para os hindus, estava sendo utilizada para a lubrificação de armas. Então, você imagina essa situação. O animal que eu tenho como sendo sagrado para a minha religião, está sendo sacrificado, morto, para utilizar a gordura, a banha dele, para lubrificar as armas que estariam me coagindo. Então, houve essa revolta, só que ela foi contida e os ingleses impuseram uma dominação maior sobre a Índia. A companhia foi abolida e os britânicos, eles procuraram integrar os governantes nativos nessa administração colonial. O que eles fizeram? Eles perceberam que os líderes nativos deveriam ser inseridos nesse governo, porque dessa maneira seria mais fácil manipular a grande massa populacional. ocorreu também a Guerra do Ópio, que foi de 1839 a 1869, então, ela foi um longo período de conflitos. O imperador chinês, Daogang, resolveu proibir o comércio e o consumo de ópio. O ópio, ele era uma substância entorpecente extraída da papoula, que causa dependência química em seus usuários, introduzido fraudulentemente por comerciantes ingleses. Então, era uma droga. A papoula, na realidade, ela é uma flor, mas a substância que se tira dela, ela é uma substância entorpecente. Então, houve uma dependência química e depois houve-se uma fraude em relação a essa dependência. Então, os ingleses, que obtinham muito lucro, eles não aceitaram a ordem do imperador. O imperador chinês disse que era proibido comercializar essa substância. Só que para os ingleses era lucro eles deixaram as pessoas dependentes porque isso aí é mais barato para pagar a mão de obra. Eu ter uma pessoa dependente do meu lado, eu consigo dar apenas o objeto do vício para ela e ela faz o que eu quero. Então, os ingleses, eles não aceitaram essa ordem do imperador. O conflito, a guerra do ópio, contou com três fases. A primeira, a segunda e a terceira fase ocorreram, ou seja, foi uma guerra muito longa e foi vencido pelos ingleses que tiveram liberdade e conseguiram a liberação e a comercialização do produto no território chinês. E ainda receberam como indenização a ilha de Hong Kong por 155 anos. Aqui, os chineses se viciando em ópio na primeira imagem e na segunda imagem a gente vê os depósitos de ópio na Companhia das Índias Orientais na Índia. O imperialismo dos Estados Unidos, que é a expansão para o Oeste, teve motivos que levaram colonos na busca de novos territórios. Os motivos principais são a busca de nova área de pastagem, o aumento populacional das terras que formavam as 13 colônias, muita gente, então precisava se buscar novas terras, novos imigrantes e também o ouro na região da Califórnia. Esses são os principais motivos que levaram então os norte-americanos, colonos, a buscar novos territórios. E esse imperialismo, o território atual, ele foi conquistado por meio da dizimação dos povos indígenas, da compra de territórios e da conquista por meio de guerras. Então, aonde eles iam conquistando ou comprando territórios, eles iam matando os índios. E essa expansão, ela foi baseada na doutrina do destino manifesto. O destino manifesto era uma doutrina que afirmava que o povo dos Estados Unidos foi escolhido por Deus para dominar tudo aquilo. E isso justificava os massacres e os extermínios em nome dessa ampliação territorial. Quem é que ia questionar um massacre, uma dizimação de um povo indígena, quando se dizia que aquele povo que estava causando aquele massacre era os escolhidos de Deus para dominar? Então, a expansão territorial dos Estados Unidos ela foi ocorrendo em cima desse manifesto. O imperialismo estadunidense, ele tem pretensões de domínio em toda a América Latina e em 1823 o presidente James Monroe criou a doutrina aonde o slogan era a América para os americanos. Ele desejava diminuir a influência das potências europeias sobre os países latino-americanos com o grande objetivo de tomar tal posição. Ele tentava mascarar essa ideia. Ele queria impor que a América era só para americanos, não era para estrangeiros. Então, com isso, ele tenta diminuir a influência dos países europeus dentro dos países latino-americanos. Mas a ideia dele não era a América para os americanos. Ele queria dominar a América Latina e usava essa desculpa. E aí vem uma guerra civil nos Estados Unidos. Qual é a diferença? As colônias do norte são capitalistas. As colônias do sul são escravistas. Que tipo de trabalho seria adotado desses novos territórios, então? Se de um lado eu tenho uma mão de obra escrava, que é as colônias do sul, e de outro eu pago salário, que é a mão de obra capital. E aí essas novas terras conquistadas, que mão de obra, como é que seria essa questão? Então, a economia do norte, eles queriam taxas mais altas para proteger suas indústrias. Já a do sul, queriam a liberação dos preços dos produtos importados. Os Estados Unidos estavam em processo de industrialização. E aí vem a guerra de secessão. Essa guerra, ela ocorre em 1861, um ano depois de Abraham Lincoln ser eleito o presidente dos Estados Unidos. Ele, ele representava os interesses dos nortistas. E as colônias do sul ficaram um pouco descontentes com esse resultado da eleição. E com isso, então, os sulistas, que também são chamados de confederados, eles não vão concordar, não vão aceitar, o descontentamento ocorre, e eles vão desmembrar da união formando os Estados Confederados do Sul. Ou seja, eles vão se separar. As colônias do norte e as colônias do sul aqui, elas se separam. E aí, nas batalhas, o norte acaba arrasando com a região sul. E o fim do conflito ocorre com a abolição da escravatura, que ela é decretada. Após essa guerra da secessão, investimentos na industrialização, tarifas protecionistas foram aceitas e o mercado consumidor acabou se expandindo. No século XX, o imperialismo continuou com a política do Big Stick, que era o grande porrete, que era uma política externa dos Estados Unidos caracterizado por intervir na América Latina. Então, os Estados Unidos começou a ter essa interferência na América Latina. E aí, dentro de tudo isso, em 1886 e vai até 1914, a Bela Época, que é um período rico nas artes com a influência de várias partes do mundo. Então, essa Bela Época, ela vai valorizar a questão artística. Na Europa, fazia sucesso os cabarés, o cancanho, os cafés parisienses. Novas invenções mudavam o cotidiano das pessoas, como o telégrafo sem fio e o telefone. E uma das maiores invenções dessa época, o automóvel. Essa nova arte, essa arte nova, ela mudou o estilo da arquitetura. Ela passou a adaptar esse mundo industrializado. Começou-se a usar o ferro e o vidro também nas construções. Matéria essa que não existia até então. E essa Bela Época, ela vai ter inúmeras descobertas. Que é a questão do cinema, a primeira exibição de imagens em movimento foi na França, só que ele era um cinema mudo. E o famoso Charles Chaplin protagoniza, então, os primeiros grandes sucessos do cinema. É aqui na Bela Época. As mudanças ocorridas nas cidades europeias, principalmente nas cidades francesas, vão refletir aqui no Brasil. No início do século XX, um projeto bem moderno, pontes vão ser construídas, várzeas vão ser aterradas, avenidas abertas e outras construções em relação a essa nova forma de fazer arquitetura. Na cidade de Manaus e Belém também vai ter algumas influências, pois essas cidades elas estavam impulsionadas e maravilhadas com a exploração da borracha. Então, vai ser um período de grandes transformações, não só na Europa, como também na América e como consequência no Brasil. Aqui a gente tem o Teatro Municipal de São Paulo, que foi construído nessa época, muito luxuoso, muito pomposo. A Estação da Luz também em São Paulo. Enquanto um grupo vivenciava as mudanças geradas pela influência europeia e desfrutava das novidades da época, a grande parte do povo ainda estava excluída das novas descobertas das artes e das regalias que poucos podiam obter. E muitas vezes, grande parte da população foi prejudicada por essas mudanças. E aí a paz armada, ela vai ocorrer e a bela época foi um período de paz e prosperidade na Europa. Entretanto, os países estavam promovendo uma grande corrida imperialista e também armamentista. Então a paz armada que a gente conhece é o período dessa bela época, esse momento que as nações estão maravilhadas com as artes, com a arquitetura em si, também é um período em que eles estão de certa forma na paz, mas estão com o olho na guerra. Eles estão se armando, eles estão correndo atrás para se preparar para a grande corrida imperialista que a gente acabou de ver. e para ter uma corrida imperialista lógico que tem que ter armas. Então esse é o nosso assunto de hoje. Eu peguei esses slides do professor Daniel Alves Prostrup da escola Murialdo e agora eu peço que vocês façam um acompanhamento também do livro didático da plataforma SAS e qualquer dúvida pode me procurar via WhatsApp. WhatsApp.